E Patinga, Vale do Aço. Eu preciso que nós unirmos, né? Eu vendo planta medicinária no centro, eu sou o YouTube Jorge Almeida, então preciso de unir o Vale do Aço todo para nós que trabalham na internet, ajudar uns aos outros. Preciso de inscritos, Patinga todo, Vale do Aço todo. Rio de Janeiro, o Jorge que vendia planta medicinária no Rio de Janeiro, Mercadão de Madureira, sou eu mesmo, meu YouTube, que trabalhava em segurança de bar, Jorge Almeida, Pedras Bonitas, Minerais, centro de Patinga, no centro, né? Trabalhei no centro de Patinga de segurança. Então a moral da história que eu estou falando com vocês, vamos unir aqui em Patinga para fazer um YouTube no Vale do Aço. unir, né? Porque se eu conseguir unir 300 mil pessoas no Vale do Aço todo, nós vamos ter melhorias de vida aqui em Patinga para nós, né? Nós crescemos juntos, nós podemos ajudar uns aos outros a crescer. Então nós temos que formar mais YouTubers aqui em Patinga. Jorge Almeida e o YouTube. Gente, me ajudem se inscrevendo. Rio de Janeiro, é o mesmo Jorge, né? Morei em Belo Horizonte, Vitória, né? Morei em Vitória, em Cariacica. Então, gente, eu preciso de vocês, né? Mas eu morei em Cariacica há 40 anos atrás, né? E eu preciso unir com vocês todos para nós formarmos um YouTube aqui no Vale do Aço. Espirrei. Não vou tirar, né? Mas aí a moral da história, nós temos que nos unir, o mundo todo. E, principalmente, nós temos que começar aqui em Patinga. Se inscrever no meu YouTube, eu também alavancando vocês. Nós unirmos e fazer uma ocorrência no mundo todo. No mundo todo. Falar sobre o natural da vida, né? Então, eu apresento lá nos meus YouTube brincadeiras, zoação, né? E eu preciso de vocês para estar comigo no YouTube. Jorge Almeida, do YouTube. É isso aí, gente. Um abração a todos. Fica todo mundo com Deus, né? Esse vídeo está chovendo agora. Mas eu resolvi tirar essa imagem. Gostei muito dessa imagem, né? Deus mandando a chuva para nós. E, ô Deus, muito obrigado por essa chuva. Fica todo mundo com Deus no mundo todo.